Mano, é que nós já ganhamos, trapo. Confia, mano. Confia no que eu tô falando, tá ligado? Ó. Não, calma aí. Calma aí, calma aí, rapaz! Vai ficar dando o peito aí, miserável. Porra. Mas tá aqui ainda. Tomou 30. Tomou 30, que o pai tacou muita mira, tá? Ó, eu vim tomando 30. Já botei dois pra chorar já, ó. Que isso, viado? Caralho, mano! Um gelinho, um gelinho. Que isso, o cara tá miradando em mim, tropa. Mano, ave maria! Esse aí é o melhor mobaio? É o melhor do mundo esse aqui? Que isso? É o melhor do mundo esse aqui.